Olá a todos Esse amplificador aqui O proprietário disse que está esquentando Esquentando muito Ele abriu e viu algumas coisas erradas aí Eu ainda não abri, vou ver agora Há uma conversa de que vão Há uma negociação, eu não entendi muito bem Mas eu vou ver Eu vou abrir, é o da LL Profissional 2600 411 Turbo Pela matemática Pela técnica aqui Nós poderíamos ter no máximo 200 watts de cada placa Tem 4 transitores Isso se O transformador respondesse 200 watts Cada placa O transformador teria que dar no mínimo 400, 800 watts Só isso Eu não sei a quantos Qual é a potência que ela é vendida O valor dela comercial Quantos mil watts Ela pode estar sendo vendida Aqui eu liguei em paralelo Os capacitores Pensava que estava em sério Pela posição Esse aqui é aquele modo Que provoca De gerar um Terra Sem que seja do transformador Não há contato do transformador com terra O terra gerado por associação dos diodos aqui Ele joga um semiciclo Que Desinteressa para uma retificação E a parte que não interessa vai virar o GND Aqui O amplificador está funcionando O cliente disse que estava esquentando alguma coisa Vejo resistores aqui Que estão esquentando e é natural Ele está com uma tensão alta para cair Para poder jogar Para o ventilador Eu vou botar só nele O que é esse esquentando que ele falou Ele está na iminência de comprar E está me consultando Saber se o amplificador vai funcionar Olha eu observei um problema bem aqui Quando estava o parafuso Ele estava em contato com esse resistor aí O primeiro lugar seria aqui Mas não tem furo no alumínio Aqui tem um furo mas não tem furo no alumínio É aqui mesmo Eu empurrei o resistor para lá Para ver se vai dar Agora vai Mesmo que ele se mexa para lá Não vai encostar mais Não vai encostar O que está acontecendo aqui Esses dois resistores aqui estão esquentando um voo Para poder funcionar aqui o ventilador O que eu posso fazer Trocar para o resistor de maior potência Estou esquentando muito mesmo Aqui está sentindo o vento né Mas eu estou sentindo o cheiro do material aquecido Fora isso o espador está em paz Deixa eu estudar o que dá para fazer aqui Olha a queda de tensão é de 52 volts Para vinte e oito Para vinte e oito E esses vinte e oito que entra no ventilador Eu vou ter que ver onde foi que eu deixei o restante do arquivo Eu iniciei esse aqui Depois apareceram outras coisas E agora eu vou ter que trocar Olha O cliente se queixou desses dois resistores aí Que eles estão esquentando muito O que é que eu vou fazer Eles são dois resistores de 100 ohms Em paralelo Para dar 50 Eu vou colocar esse aqui Vou colocar quatro resistores de 220 Dois e dois em paralelo Vou dar 110 Aí vai dar 55 ohms No total Que esquenta muito Muito mesmo Não é brincadeira não Eu vou até trazer o Termômetro para cá Para a gente medir essa temperatura que fica aí nesses resistores Deixa eu preparar aqui Temperatura ambiente Vinte e quatro Esquentar um pouquinho com o meu dedo Soltar Vai estabilizar Vamos energizar aqui Vamos estar lá perto Aguenta, vamos Olha, olha Vai segurando aí Olha aí Tem condição, né? Ainda que na matemática ela esteja perfeito lá É por isso que o fenolítico está preto embaixo Estabilizar 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 A gente vai ver como é que fica com esses Esses dores aqui Aí fica o cheiro A gente sente o cheiro aqui Você está sentindo aí? Hehehe O que a gente faz assim? Tem algum de raspada não? Não tem nenhuma O que eu vou raspar? Aqui no... Você lembra do vídeo da... Das pedras? Vou contar pra vocês Vou contar pra vocês Você deve saber que eu ando muito pelo interior, né? Os vídeos que você vê são... Os que eu resolvo filmar Aí... Quando eu te ando no interior Aí eu pesquiso, pergunto Eu falo com as pessoas Procuro saber as histórias As crendices do lugar Porque eu sou pesquisador E eu tenho que saber Eu tenho... O que isso significa? Qual é a ideia? O que você está querendo com... Com essas manifestações? A gente escuta muita história de gente que encontra com... Com mulheres sentadas na pedra Com pessoas que elas não sabem nem de onde aparecer No meio do mato aparecem umas pessoas conversando com elas A gente escuta muito... É... Histórias assim de barulhos E pedras que batem E... Isso tudo eu vou... Me informar, né? Lá pra uma localidade chamada... Aqui pro centro da verdade Bem pro centro do estado Existe um lugar que é cheio de quartos lá E esses quartos Eles dizem que quando chega a noite Eles escutam um barulho Batendo... Isso não é uma coisa assim de... Que foi alguém que... Escutou uma vez É continuada Esses dias agora se der tudo certo Eu estou indo pra lá, pra esse lugar Vou lá pra pedra Ficar lá escutar o barulho Não se trata assim de... De uma manifestação de você ter coragem Você não ter medo Não, é necessidade de pesquisar Você precisa pesquisar Você não pode ficar o tempo todo acreditando nas... Nos contos das pessoas As pessoas... As pessoas elas não são mentirosas Elas... Elas contam a interpretação que eles veio à mente, né? Ela conta aquilo que ela vê que veio à mente E a gente aprende muito isso estudando... A Bíblia Sagrada Era... As visões dos profetas Eles iam falar aquilo que eles tinham dizer Era... Que dava pra comparar Carros de fogo Você imagina o que é carro de fogo Quer dizer... Aqui 220 São 4 de 220 A gente... E dá uso pra esses... Restores aqui Que só... Sendo guardado Dá uso pra eles Tá aqui Aí a gente pega aqui, ó A gente quebra esse aqui Que tá todo raspado Opa! É o todo raspado que vai ser quebrado Coloca eles assim Pra eles ficarem... A amostra Aí pega o que tá todo raspado Dobra E vai... Bobinando ele no terminal Que foi raspado só uma parte, ó Isso aqui também vai ajudar A dissipar a potência Vai do outro... Mesma coisa do outro lado Tem que ter um pouco cuidado aqui Porque ele vai ficar em paralelo Mas não pode estar encostando, né? Eu sei que tem essa camada de cerâmica Mas a gente tem que ter cuidado Pra não... Aqui, ó Pra ficar certa distância assim Aí é que a gente já dobra Pro que lado foi? Pro lado de lá, né? Pra não ficar homogêneo Pra não ficar homogêneo Pro lado de cá Aí vai enrolando No sentido contrário Aqui, ó É assim que eu vou fazer nos dois, tá? Taca ali solda Hoje foi um dia chuvoso Pela manhã Pronto, ó Pronto, ó Tá aqui Aí essa parte aqui A gente vai dobrar ela Calcular mais ou menos a distância ali, né? A gente vai... Crescer mais ou menos... É... Dobra e inclina pra dentro Vai ficar alto mesmo Aí raspa aqui É a mesma coisa que eu vou fazer no outro, tá? Quatrocentos graus Quatrocentos graus Vai querer o quê? Vai ficar preto aí, ó Tem que fosse fibra de vidro Não ia ter condição de suportar isso aí Então, tem que ser um pouco, tá? Tá aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Vai ficar... Tô aqui Tô aqui Tô com a linha de suporto Tô aqui Tô aqui Tô com a linha de suporto Tô aqui Isso aqui é para não gastar dinheiro, aí tem que gastar energia, o melhor seria colocar um regulador né, o regulador já ia talvez fosse fugir do orçamento da fábrica da LL. Tchau, tchau. E ligado a tomada que está ligado na camada, mas não estava energizado, estava ligado a chave. Vou tirar todos aqui, sempre tem um, essa venda apareceu especial, olha aqui, olha aí, sem R. Deu para ler, sem R, os dois, em paralelo para dar 50, agora vou colocar 2, 110, em paralelo, será que dá para distanciar? Não, não, é uma distância só, não dá para mudar aqui. Enchei o cartão. Estou com esse negócio de ir colocando vídeo, mas o negócio é que o cliente diz, olha, vou trazer a peça tal, tal dia, aí não traz, aí eu guardo na filmadora uma parte, aí depois chega outro aparelho aí, às vezes deixa meio perdido. Perdido. Distanciar aqui, né? Acho que eu estou aterrado, né? Está refletindo, refletindo muito a luz do sol. Esse aqui para o lado de fora. Então, aí eu vou colocar um pouquinho para conectar vocês. Você tem que調整ar o do sol. Fala que é uma coisa que você pode procurar. Tão cuar. Tão cuar. Tão cuar. Tão cuar. Tão cuar. Tão cuar de baita e tão cuar. Tão cuar. Tão cuar de baita. Tão cuar de baita e tão cuar de baita. E aqui também o outro. Vamos logo ver como é que ela faz de temperatura né, vou agitar aqui para ele ficar bem aqui, vou encostar e ficar bem alto, vamos ver como é que fica a temperatura dele. Olha ai. Vamos montar aquele desespero, você lembra aqui Ti? 66, 67, 70, você lembra que chegou a quase 400 graus? Tem condição, estou com 79, está alcançando a estabilização, 80, 80, vamos imaginar que chega a 100 graus, está dentro do tolerável, começou a recuar, estabilizou, estabilizou. Vamos colocar 85 graus, está muito melhor do que perto de 400. Agora vou só ajeitar esse LED aqui que não está acendendo. Esse aqui está, esse aqui não. Parece que não é coisa grave, eles são colados ao painel. Olha. 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 Esse aqui estava sacado, olha. Caiu. Quando eu fui tirar ele saiu, não estava nem conectado. O que que vamos fazer? Vamos ver se dá para tirar e colocar bem aqui assim. Vou encontrar um modo ele se acomodar aqui. Olha ai. É o LED de clip. Está com problema. O que eu deixei tudo preparado, é só o dado só para encaixar. O que eu pensei que eu havia deixado. Então, então... Tchau. Outro aqui. Aqui que vai ser o osso, encaixar um por um. Aqui que vai ser o osso, encaixar um por um. Aqui que vai ser o osso, encaixar um por um. Aqui que vai ser o osso, encaixar um por um. Eu não sei se eu já apresentei pra vocês essa minha caixa aqui, olha. Filha, dá um pouco mais de volume. Dá pelo celular dela. Esse é o ventilador ou é a musa que faz mais barulho? Ah, detalhe. Deixa tocando aí, filha, tá? Pode deixar aqui na mesa. Essa caixa aqui, ela foi feita sem tweeters. Só tem médio, driver fenólico, médio grave e grave. Ela foi feita assintosamente sem tweeters. Eu que propus porque eu tinha uma função pra ela. Eu acoplo ela com a outra caixa, aí o som fica especial. Ela é suspensão acústica, tá? Com box selado. Um canal. Vim enchido o cartão de novo. Um canal, tá? Vamos trocar de canal. Terra, é o terra, né? Não tem diferença aqui, né? Ou não. Vou trocar tudo pra saber que eu troquei todo o canal mesmo. Daqui, vem pra cá. Uma vez um irmão pegou isso aqui e ele sempre tinha um amplificador que enfiava assim, né? Sabe o que ele fez? Ele soldou esse fio aqui na ponta e tem um pedaço de cobre. De fio de cobre. Pronto. Resolveu o problema dele. De ficar esfolando a ponta. Vamos deixar outro canal agora. Espero que tudo dê certo, né? Queria conhecer esse cara aí que toca essa música aí, ué. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto